Como colocar código no Subway Surfers Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Olha, como você pode ver, ele é uma conta nova, tá? Eu ainda nem recoletei as minhas recompensas aqui, só algumas Então, pra colocar um código nele é muito simples Então, fica até o final pra você entender e conseguir colocar o código da maneira correta E se já gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar o tutorial O primeiro passo que você vai fazer, eu vou só mostrar pra você que não está, que está bloqueada as skins aqui ainda Tá, ó, Akira, Alicia, Utami, Fresh, todas bloqueadas ainda Então, o que você vai fazer, você vai precisar baixar esse aplicativo aqui RS File Manager ou RS File Manager Depois que você abrir o aplicativo, você vai ter que dar algumas permissões pra ele Primeiro ele vai aparecer a propaganda ofertando o plano prova Você pode apertar no X, aperta no X aqui de novo, tá? Apertando no X, ele vai sair Então, você vai clicar em ARMS.interno, primeira opção que tem aqui, tá? Depois você clica em Android Depois de clicar em Android, você vai clicar em Data Aí ele vai pedir permissões, você clica em Permitir Depois que ele permitir, ele vai abrir uma pasta do seu celular Só clica em Usar essa pasta e clica em Permitir Aí ele vai listar todos os aplicativos aqui Então, você vai arrastar e procurar o Subway Que tem o símbolo dele, que é com um ponto quilo Subway Beleza, clicou nele, você vai clicar em Files Depois em Profile Ou o Profile Agora você vai ter que abrir essa opção aqui Characters ou Theirline Inventory Tá, Inventory Essa opção aqui, ó, tá? Eu só cliquei e selecionei pra você ver qual que é a opção Mas você só vai dar um clique em cima, clique único Depois clica nos três pontinhos e vai em Editar Lembrando que os códigos que dá certo estão todos na descrição aqui Não são qualquer código que dá certo Então depois que você editar, você vai onde tá escrito Jake, né? Que é o nome do personagem inicial Você vai mudar o Jake para o código Vamos colocar aqui Deixa eu pegar o código aqui O código que a gente vai usar aqui é o do Akira, tá? Vamos colocar o do Akira Depois que você clica nos três pontinhos em Editar Você vai clicar aqui Todo lugar que tiver escrito Jake Você coloca Akira Ou outro código que você queira Que está na descrição, tá? Lembrando que só modifique Esses códigos aqui Não modifica nenhuma outra linha Nenhum outro caractere Que senão vai bugar o seu jogo Akira Beleza Aqui embaixo também Akira Aqui em cima Akira Também no lugar do Jake Todo lugar que estava escrito Jake Você coloca Akira Beleza No meu caso tem três Pode ser que tenha mais Pode ser que tenha menos Onde tiver Jake Você muda para Akira Só isso E não apaga mais nada Não modifica mais nada Então clica no botãozinho de salvar aqui no canto Salvar Sim Beleza Salvou Agora você pode sair Então o que você vai fazer Você vai fazer o seguinte Você vai fechar o jogo E tirar ele do histórico Deixa eu fechar tudo aqui Tirou ele do histórico do celular Você vai abrir o jogo de novo Vamos abrir o jogo Enquanto abre o jogo Já se inscreve no canal Deixa o like Eu vou pausar o vídeo aqui Para abrir o jogo Porque ele demora um pouquinho Para abrir Tá? Mas eu já volto com vocês Voltei Abri o jogo Agora vamos aqui Me Tá? Olha Surfista de toques Selecionado Já foi trocado Para o Akira Já está com o skin desbloqueado Aqui do Akira Olha Vamos confirmar na opção Shop Vamos confirmar na opção Shop Akira possuído Ou seja Foi desbloqueado E todos os códigos que se dão certo Estão na descrição Gostou? Como eu já disse É gratuito Deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau Tchau